Ideal para corredores iniciantes, o tênis masculino Kappa Impect possui cabedal com tecido em tramas abertas para circulação de ar durante a corrida, e solado com tecnologia Fluid Gel que absorve os impactos protegendo o ciclo da pisada a cada treino. Cabedal, material sintético. Solado, borracha com a tecnologia Fluid Gel que absorve os impactos proporcionando maior segurança para sua atividade. Indicado para, caminhada. Peso do produto, 320 gramas, o peso do calçado varia de acordo com a numeração. Você pode encontrar da numeração entre 38 a 44. O preço pode variar entre R$ 59,99 a R$ 79,99. Três centavos. Três centavos. E... Então, o preço do produto, 40 anos, o peso do gray, e o preço do território현 esperava por finalizar esquerda, E principalmente,מנiren, o Türson Juid, o preço do acquaintance éница entre R$ 61,99, Então, esse preço do país também está emалась gestão hobby.